A última categoria, eu vou pedir o Adrianinho para entregar a Gugodense, mas antes eu quero, Adrianinho, eu quero levar essa lembrança para você daqui de estar com a gente. Silvete, para finalizar também, eu queria fazer uma homenagem a você, que eu sempre falo que é minha inspiração no prêmio Papo Mix, a inspiração do Papo Mix foi ver um show da Silvete na Túnel, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, que eu inventei o Papo Mix. Então, todo evento, tudo da minha história tem que ter você. E eu queria nessa noite especial também, que isso é uma homenagem para você. Obrigada, Anderson. Obrigada. Não vou falar mais nada. Não, senhoras e senhores vão no Bolivar, porque em casa está aloca. Eu só tenho que agradecer. Obrigado mesmo. Vem, Adrianinho, faz a entrada. Ah, tem o beijo? Estava no contrato. Então, eu vou agradecer. Agradecer mais, porque a gente agradeceu muito, o lanche está esfriando. Obrigada sempre. A gente brinca, a gente fala, mas é muito bom. Já foi dito aqui que é a coisa mais gostosa você ter uma homenagem em vida. Então, isso faz parte de mais um trabalho maravilhoso, pelo carinho, e estar sempre com vocês, e vocês, público, é muito gratificante. Silvete, só para finalizarmos, a gente saber os gogoboys, os gogoneses que concorrem, o vencedor, quero chamar aqui as pessoas que ajudaram na nossa edição de hoje, a Kylie Hickman, a Lu Marinatti, o DJ Piel, o Nixon, que ficou no sol, o Fábio Bolsas, o pessoal do Mundo Mais, o Paulo Bapio, a Cássio Prindo, o Orixá, o Edivaldo de Oiá, cadê os meninos lá da PD Guarulhos, o Lucas, fotógrafo, os marujos estão aí também. É bem perto, do buchado, né, Hickman? Fala então do nosso saco. Ai, gente, muito obrigada. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Kylie Hickman, mulher transexual e realizada porque tenho trabalho sete dias por semana na minha vida, e isso é a coisa mais importante que Deus poderia me dar. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a vocês, Anderson, Emerson, por sempre confiarem em mim, eu estou no Prêmio Papo Mix desde a primeira edição e pela segunda vez consecutiva como repórter especial, entrevistando os indicados ali na porta. Quanto a você, Silvete, eu sempre deixo público o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração por você, que é uma artista fantástica e que não se isenta da responsabilidade e do carinho de prestigiar todo mundo, e isso é muito grande. Quanto a vocês, muito obrigada sempre por todas as oportunidades que vocês me dão, e aos premiados, façam jus a esse prêmio, porque isso é uma coisa muito mais importante do que deixar só na prateleira, né? Eu acho que o talento merece e deve sempre ser premiado e ser respeitado. Obrigado a todos, sempre. Vamos ver agora a categoria Gogodense, os indicados, e aí em seguida a gente entrega as homenagens. Vai, Gogodense. E os indicados são... Lanche. Esse é Rafael Santos. Adriel Fernandes. Oliver Gaspar. Fernando Miguel. Tony Vini. Luciano Lima. Vem, Adrianinho. Vem, Adrianinho. Vem, Adrianinho. Abre, gente. Adrianinho, por favor, vamos ler aqui. Abre com suspense. Ah, ainda não abriu. Mentira, não me diga isso. Rafael Santos. Ui, a pele tá aí, não? Muito bonito. Mentira. Olha, vai vir pela frente. Tudo bom? É um prazer. Nada bem. Tudo bem? Você tá onde? São Paulo. Olha, gente. Ô, Glória. Você fala aqui pra gente. Primeiramente, boa noite. Boa noite. É, só tenho a agradecer aí pelo prêmio aí, por confiar no meu trabalho aí. Vai ser um pouquinho mais pra cima pra gente escutar. É isso aí. Só isso mesmo? Obrigada. Boa, rapaz. Ui, é tiro. Corre. Ah, não. Uma porta que bateu lá dentro. Vamos ao retrato? A gente nunca sabe, né, gente? Ai, Cacá. Mas é verdade. Veio o mundo, a gente. Tudo bem. Não chegou quando? Então já fica aqui, né, Anderson? Anderson, todos os premiados, todos que receberam o prêmio, se puder vir aqui, que nós vamos fazer o prêmio. Ainda vamos ter um show, mas aí a gente fala... Ah, Anderson, eu vou chamar o pessoal. Ah, é? Caralho, ninguém vem agora. Não vem mais, não. Espera um minutinho que a turma vai chamar no horário certo. Não vem mais, não vem mais, não vem mais.